Audiência, polêmicas e a Miramar. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Agora, se está à procura de um designer gráfico, ligue já para 84 37 28 419. Família, hoje vamos viajar um pouco para a Miramar. Com isso, vai saber o porquê Miramar é pai da audiência, mesmo você odiando. Portanto, gostava que prestasse atenção, entendesse pelo menos 50% do que vou falar hoje. Kids, antes de muita coisa, você se lembra que Fred se intitulou o rei dos bifes, o puto mais fofo da África Austral, quando estava na Miramar, e o deixaram fazer isso porque trazia dinheiro. É mais ou menos isso. Só que, quando alguém faz tanta fofoca e passar dos limites até o ponto de ser polêmica, as atenções viram para aquela mídia. Ou por outra, o que faz com que Fred permaneça na TV é porque ele sabe prender sua audiência. E isto fez com que a Miramar desenvolvesse tanto que hoje ninguém consegue segurar a sua audiência. A Miramar existe há mais de 20 anos e sempre liderou e continua a liderar em audiência. Mesmo assim, você não sabe porquê. Vamos lá dizer, apesar do programa de Daigo não ser líder em audiência e não ser apreciado, entre aspas, a TV Miramar sempre assumiu riscos de investimento em tecnologias e marketing, ao contrário de outras empresas que só optam em publicidade. Acho que ainda não entendeu. A Miramar, que é subsidiária da Record, em Moçambique, adotou todas as características de uma TV brasileira com nomes moçambicanos e investe milhares de contos se não milhões em apresentadores que sabem arriscar seu culto para chegar às palhaçadas como é o caso de Jorge Matavelle que está a representar. A Miramar não tem programas de renomes e sim apresentadores que fizeram nome lá devido à performance com que fazem os programas. Veja que televisões como Time, Sucesso, STV, Manan, KTV, Top, TopTV, entre outras, não investem em tecnologia por completo, querem usar plataformas gratuitas e com pessoas que são praticamente mecânicas. A TV Miramar tem um marketing que é de invejar. Alguns pensam que as polêmicas que envolvem a TV e os apresentadores são coisas normais. Recentemente, Neme e companhia estiveram num bang bang que inundou as redes sociais e até chegou-se a especular que um dos membros do programa Belas Manhãs tivesse saído da palhota. Apesar de ser a TV que mais despede Moçambique, a Miramar continua sendo a melhor TV para assistir e se entreter. Provavelmente, há quem diz que o apoio da TV Record e da Yurdi são imputi para que ela seja de sucesso. Mas não é verdade. A STV já esteve nesse escalão, mas desceu quando se alinhou a um grupo de pessoas que não ajudam a crescer e desenvolver o país. Hoje, estou a falar de Miramar e suas polêmicas para apoiar explicações sobre o uso de polêmicas no marketing. Sendo assim, polêmica é a prática de provocar disputas e causar controvérsias em diversos campos discursivos. Veja que ao longo dos séculos, ela tem sido utilizada na religião, na filosofia, política, arte, na comunicação, entre outros. A mídia jornalística usa muito a polêmica em machetes para atrair leitores, como é o caso da machete, que dizia que Mistabal deve pagar meio milhão para alobolar liloca. Geralmente, a polêmica remete à briga, discórdia, treta, o que ajuda no engajamento. Entenda só, o gatilho mental da polêmica, como alguns especialistas gostam de chamar, é usado para a criação de ganchos e conteúdos atrativos. Com isso, surge o que eu chamo de marketing da controvérsia. Bem como as capas que damos aqui no YouTube e Facebook, as pessoas clicam pelo título e não porque realmente querem algo sério, mas porque polêmicas são o seu prato de cada dia. O marketing da controvérsia ocorre quando usamos a polêmica de forma estratégica para atrair, engajar e converter pessoas para a nossa marca ou produto, mas sempre chamam a atenção para algo importante. Mas sempre chamam a atenção para algo importante. Você nunca deve mentir para causar polêmica. Este recurso só deve ser utilizado quando realmente ver algo que fuja do senso comum e que funcione de verdade. Resumindo, a Miramar tem audiência incomparável em Moçambique, primeiro porque sabe investir em tecnologias e em apresentadores, segundo porque sabe criar estrategicamente polêmica, e terceiro, contrata pessoas que sabem trabalhar o marketing da televisão. Isso é tudo que tinha para si e até depois. Sem te esquecer que nem todo famoso é rico, também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Black Panther.